Infraestrutura, saneamento, educação, saúde, todas as áreas merecem atenção. Por isso, investimos numa cidade boa para todos. Não é isso, Sr. Veldenor. A sensação que a gente tem é que tudo funciona bem. É disso que a gente está falando, Sr. Veldenor. A Prefeitura faz o que faz para o bem do nosso povo. Agora, Rondonópolis está pronta para o futuro.